Claudinho Reis, categoria graduadas, de cara, só na primeira fila, 19 títulos brasileiros. Pois é, o que eu falo, essa categoria é que nem cartório de protesto, só tem título. O Poli, três vezes campeão da Copa Brasil, um tal de Olingale. Esse Olingale é uma fera do Rio de Janeiro. Aliás, primeira fila, Olingale e André Nicasso. Os dois cariocas voadores. Olingale com nove títulos brasileiros. E André Nicasso, dez. Deca. Deca campeão. Deca campeão. Depois nós temos o Alan Cross e Gabriel Gomes. Nossa, olha só. Campeão da Copa Brasil. Tunicarte e CRG lado a lado. Vai ser uma briga boa nessa curva um, hein? Vai. Eles que já vêm buscando alinhamento. Tá ali o Olingale. Ali de laranja. O Tony, o Tony, o André Nicasso. João Pucay e Lucas Staic na terceira fila. Nelson Soares e Samuel Cruz na quarta. Enzo Guimarães e Lucas Cross na quinta. Então, Rafael e Cross e Rafael Futsuki. O pessoal da La Luce e Firmes torcendo pelo Olingale. É o laranjinho insano. E vamos para a largada. Eles que já vêm rasgando pela reta. Já tem gente de mão levantada. Não, não, não. Não temos a largada válida. Já temos ali os dois, aliás. O André Nicasso e o Olingale já vinham sinalizando ali para abortar a largada. Repete, por favor, então, o grito de largada, Alex. Olingale na pole position. André Nicasso fechando a primeira fila. Segunda fila com o Alan Cross e Gabriel Gomes. Terceira fila para João Pucay e Lucas Staico. Quarta fila para Nelson Soares e Samuel Cruz. Quinta fila para Enzo Guimarães e Luca Cross. Sexta fila para Rafael Cross e Rafael Futsuki. E fechando na última fila com Antônio Dallavecchia e Lucas Fecuri. Belo grid, hein? Que grid da cara de lados, hein? Não tem um bobinho nessa conversa. Não, não. Vamos para a largada. Não, não temos a largada. Não temos a largada. Eles vão buscar um realinhamento. Eles que estão lá na parte oposta aqui do cartódromo Luiz de Borghese. Becom Esports. 1.150 metros o traçado oficial para este Open da Copa Brasil e Campeonato Paranaense de Kart 2021. Pois é. Becom Esports. Vamos, Gabriel Gomes, na torcida pelo nosso piloto e das competições. Automobilismo virtual, que também é um grande esporte. É um brinco de vez em quando. E a galera está aí. Curtimos e chegamos aos 150 curtidas. E olha, a hashtag ULV. Vamos para 200. Eu quero 200. Agora eu quero 200. Hashtag ULV Copa Brasil Descartes. Não esqueça de colocar aí a sua hashtag. E torça para um par de luvas da ULV, que a ULV vai entregar aí direitinho na sua casa. Vamos para a largada categoria graduados. Vamos ter um total de 18 voltas. Já tem gente levantando a mão mais uma vez. Ah, agora a direção de prova vai chamar, né? Ah, vai. Lá vai a musiquinha do Fábio Júnior de novo. Olha o diretor de prova ali, indo já de mãozinha para trás ali, caminhando lentamente. O que ele falaria para Olingale e André N. Castro nesse momento? Bandeira vermelha. Qual seria a resinha para a largada para Olingale e André N. Castro e Claudinho Reis? Vai falar, vocês dois são profissionais, sabem muito bem o que estão fazendo. Vocês estão querendo pular duas filas para trás? Seria nesse tom? Não, isso para ser um fino. Não, mas eu fico pensando. O que falaram ali? Tem 19 títulos brasileiros entre os dois. Eu já falaria assim. O que o diretor de prova chega e fala assim, meu? Né? Ó, ó, ó. Eu já puni. Não dá, não dá. Eu já puni e falava em latim. Dava os inculos ali e os colheiros ali. Ó, eu acho que ele vai mandar realmente largar lá atrás. Ele já fez a sinalização. E o Olingale está questionando. Vocês que estão aí em casa, aqui embaixo, pessoal, na arquibancada, na frente dos box aqui, está todo mundo vaiando da turma. Não, tá, pessoal fazendo aqui, está bem o que eu acho que está na nossa cabine. Então, pela indicação ali, a primeira fila já não será mais de Olingale e André Anicastro. Lembrando que, assim, o Olingale, ele é responsável pela velocidade do grid. E o André Anicastro é responsável pelo alinhamento. Por isso que os dois, a primeira fila, tem sim responsabilidade na largada. Então, aí, a penalização. Por isso que é aquela coisa que você falou. Falou tudo. Ah, não está se comportando bem? Ok. Vai lá para trás. Pois é. Fediatribe, menino. De castigo, ajoelhado no milho. Então, vamos ter aí um reposicionamento no grid da categoria graduados. E vamos agora para a largada. Agora, vamos ver aí como fica o reposicionamento. Porque o Alan Cross e o Gabriel Gomes devem vir para frente. Aí, compondo a nova primeira fila. Um Tony Kart e um CRG. De novo, de novo. De novo. De novo. Só mudança de pilotos. Alan Cross, que também não é nada bobo. Tem o pé pesado. Da direita é muito mais pesado quando é da esquerda. É neto. E um Gabriel Gomes. Saudosíssimo Fernando Cross. Campeão Paranaense, o Gabriel Gomes. É graduado. Já. Agora a prova da graduados. Primeira prova da graduados. Vamos que ele já vem contornando a curva da vitória, entrando nas canaletas. Vamos para a largada. Vamos ter bandeira verde. Tá tudo isso valendo ou não, hein? Tô na dúvida se tá tudo valendo. Tá tudo isso valendo. Mentalidade saudável com o Delan Lima. Não seria após 30 ativos que poderia colocar pra trás. Mas foram as três tentativas. Olha, não existe uma... Tiveram 30 ativos. Mas não existe uma regra específica pra isso. É a decisão do diretor de provas. É a questão de segurança. Tiveram 30 ativa dele. Mas tivemos as três tentativas. Jackson Souza. A primeira volta válida. Já vem contornando ali a saída do Bastião. Vindo pro contorno da curva do poste. Ali o Grampo. Já teve um totózinho. Ali o Gabriel Gomes. Vindo. Vamos ver o fechamento dessa primeira volta válida com o Gabriel Gomes. Na primeira colocação. O Lucas Staico na segunda colocação. O Alan Gross é o terceiro. Onde vem do castro quarto. O Olim passa na quinta colocação. Sexta colocação para o João Poccai. Eu sei que era o Olhinho em segundo. Não, é o Staico. É o Staico. É o Staico. É o Staico. Chega a informação da direção de prova. Essa largada foi ok. Sem queima de largada. Então tá aqui. O Jackson aqui deixou um recado. Bora Gabriel Gomes. O fotógrafo aqui de longe passando nervoso. E é mesmo. Aqui da pista já passa nervoso. E o Alan Gross já assume a segunda colocação. Tem a briga. Ali pela quarta colocação. O Olingale e o André N. Castro. Os dois vêm com faca no dente. Vêm com sangue nos olhos. Aí o... Carlos Chevalier. Os multicampeões brasileiros. Carlos Chevalier dizendo que a categoria graduados é a Fórmula 1 do Carpe. É mesmo. Pela qualidade dos pilotos, sim. Bruno. Jackson Souza tá assistindo no sofá também? Olha o Olingale. Vindo por dentro. Pra assumir a terceira colocação. O Olingale. Vindo e foi na grama. Foi na grama. Acabou perdendo. Se perdendo na saída da... Ali do grampinho da curva do poste. Ali o Olingale. Vindo e assume. Vem na quarta. Passa na quarta colocação. Acabou indo. Pisando na grama ali. Acabou ficando. Vinha pra assumir da terceira posição. O Olingale. Elaine Lag. Vamos lá, Nelson Neto. Forçando por você, Nelson Sari Neto. Nataniel Negro. Direção da prova suja. Que que é isso? Direção de prova, eu acho que é uma coisa assim. É quem manda no evento. Quem manda são os comissários. Ali. Quem dá a ordem é o diretor de prova. Ele achou o Purbin ali. Realmente. Agora. O que eu falei. Qual seria a resenha para os dois pilotos da frente? A resenha foi simplesmente passá-los pra trás. E quem veio pra frente foi o Alan Cross e o Gabriel Gomes. Ponto. Decisão dele ali. Direção de diretor de prova de largada. É ele quem decide. É soberano. E o Gabriel Gomes segue na liderança. E o pessoal lá no parque fechado. A Nataniel Negro também não se conformou. Também estaria vaiando se estivesse aí. Que é. Achou ridículo. Que é isso, gente. Charles cerveja. Torcida pelo super campeão André Castro. É mesmo. Que vem na terceira colocação. Tem melhor volta da prova. Quarenta e três pontos setecentos e cinquenta e nove. E segue vivo na prova. Que vai chegando aí nos primeiros colocados. O Gabriel Gomes tendo a companhia do Alan Cross. E trazendo com ele André Nicastro e o Lucas Staico. O Nicastro acabou de passar o... Acabou de passar o... O Olin. É, o Olin que agora vem na sétima colocação, né? A sexta colocação para o... 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 O Luca Cross. Aí o João Poccai é o quinto. É. Tá aí os líderes. Vem Gabriel Gomes, Alan Cross, André Nicastro, Lucas Staico. Mais atrás, João Poccai, Olingali, Luca Cross. Vem todo mundo junto e misturado. Aí até a sétima colocação. Pela oitava colocação vem Samuel Cruz. Lucas Ficuri é o nono. Décima colocação para Nelson Soares. Rafael Futsuki. Rafael Cross e Enzo Guimarães. E Antônio Dallavecchia. Fechando aí os catorze cartas que vêm pra pista. André Nicastro. O Mr. Tony Cart. Só tem quarenta anos de idade. Vai fazer quarenta e um. E tá aí andando igual com a molecada. E tem gente, tem um certo comentarista, acha que esse cara tem que parar de correr. Nunca. É. Achar, ele pode achar o que quiser. Mas, na verdade, André Nicastro é a maior bênção do kart. Olha o pessoal na torcida lá. Ali. Justamente aqui embaixo. Aqui embaixo. Ali o pessoal aparecendo na imagem. Já tem gente colocando por dentro pra vir assumir na ponta. Olha. Olha. O Alan Cross. Olha a briga pela liderança. Olha o André Nicastro aproveitando. Vai ter o X. Mais uma vez. Três cartas. Nada. Chegando na curva um. Alan Cross vem pra assumir na ponta. Não tem nada definido. Na dois. Olha o Nicastro. Na curva dois. Pra assumir na primeira colocação. Eu tô falando. Isso é uma categoria graduada. O André Nicastro é uma bênção pro kart. Porque ele traz pra categoria. Pros meninos que estão vindo da Jundra e tal. Que não é mais a carreira de kart. Que era antigamente. Até chegar na graduado A. Com méritos e promoções. Esses meninos tem uma referência. De um dos melhores pilotos do mundo. Ele é referência. Ele é o aprendizado pra esses meninos. Se esses meninos tem chance de um dia chegar na Fórmula 1. É porque andaram na referência do André Nicastro. Que vem na liderança. Vem puxando o pelotão. Com o Alan Cross já fugando o seu cangote. E tem na graduado A dos B. Nós temos a liderança de Lucas Steinco. Gabriel Gomes é o segundo colocado. Samuel Cruz é o terceiro. Tá os três primeiros na graduado A dos B. O safe de play está dizendo aqui. Caiu o para-choque do Alan Cross. Eu não reparei isso. Desculpa. Eu também não reparei não. O para-choque. Eu não vi caído não. Carlos Chevalho. Vamos buscar aí. Mas não. O para-choque tá lá. O para-choque do André Nicastro tá lá. Tá inteirinho da sua tela pra você conferir aí. Se o kart número 28 do 10 vezes campeão brasileiro de kart. André Nicastro tá lá inteiro. E mais atrás segue a briga pela segunda colocação. Lucas Steinco vem pra assumir na segunda colocação. Tá aí o kart multicolorido de Lucas Steinco. Na segunda colocação o Lingalho é o terceiro. Gabriel Gomes é o quarto. Alan Cross agora é o quinto. João Pogá e ao sexto tá os seis primeiros. Lembrando que nós temos aí categoria. Graduados A e graduados B. Graduados B correndo junto. E nesse bololô dos seis primeiros aí tem graduado A e graduado B. Tem graduado B. Lucas Steinco, por exemplo, é graduado B. Que vem na liderança. Vai tendo trabalho. Ali, olha o Olin. Olha o Olin Gale. Pra cima do Lucas Steinco. Pra assumir na primeira colocação o Olin Gale. Aliás, segunda colocação. O que o André Nicastro já tá lá na frente. Já foi lá. Dá uma pússola pro narrador. Ah, eu... Não dá até... E olha a briga pela terceira colocação, hein. É tanta movimentação. É muito rápido. É tanta emoção e é tão rápido o kart. Que se você perde uma distraçãozinha assim, você perde. Se perde na narração, se perde no comentário, se perde em tudo. Mas... Sete voltas para o final. Se ganha sempre na emoção. Se ganha na emoção. Porque o André Nicastro já tem 1.3 de vantagem para o Olin Gale. Lucas Steinco vai tendo ali trabalho pra sustentar essa primeira colocação na graduada dos B com o Gabriel Gomes. Que é outro piloto fantástico. E o João Pocay, que já aparece... Gabriel Gomes é graduado B. É um graduado B. Que assumiu a primeira colocação na graduada dos B. Já superou o Lucas Steinco. É o terceiro colocado aí no grid geral. Tá aí o Olin Gale. Tá aí o segundo colocado. Entendendo a sua tela. Tenta partir pra cima do André Nicastro. A diferença permanece na casa de 1.3. Ai, ai, ai. Trabalho fantástico da Mega Cronometragem. Megacronometragem.com.br Você quer acompanhar o Live Time. Quer acompanhar aí. Ter as emoções da narração. Acompanhando aí o líder André Nicastro. Entendendo a sua tela. E acompanhar o Live Time. Megacronometragem.com.br Você tem a cronometragem.com.br O Live Time. De todas as provas deste Open da Copa Brasil. E Campeonato Paranaense 2021 de kart. Cronometragem do Gilberto Verdó. Grande equipe aí. Capitaneada pelo Gilberto. E de quem são mesmo as imagens, Alex? Tá. Treze produções e La Luce Filmes. Que imagens, hein, Alex? Que imagens, hein, Alex? E tá aí o líder entendendo a sua tela. Faltando cinco voltas para o final. O Lingali tem a melhor volta da prova em 43.7. Vai tentando tirar a diferença pro André Nicastro. A diferença é de 1.1. Tirou dois décimos nessa última passagem. O André Nicastro vem pra fechar mais uma volta. E olha que agora tá no visual, hein? Tá no visual. Tirou mais dois décimos. O Lingali tirou mais dois décimos. Aí vai ter. Separa o balão de oxigênio pro narrador. Esse finalzinho de prova vai ser de tirar o fôlego. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. O Carlos Chevalier dizendo que agora sim a corrida vai ficar ainda mais emocionante. Ficou. Paulo Leme. Correto. A direção de prova. Eles não são mais novatos. É verdade. O Lingali cravo a melhor volta da prova mais uma vez. 43.695. Direção de prova já vem indicando três voltas para o final. O safe and place que foi para choque traseiro do... Foi para choque traseiro que caiu sim. O Fernando Tereski dizendo de pilotagem, do Nicastro. Pedro Vitor, para choque traseiro, está com o lado direito solto. Ó, não tem nada solto no kart do André Nicastro, não. Não, não é do Nicastro. Não é do Nicastro? Não. Era do... Do kart do crossing. Ah, do cross. Ah, tanto é que acabou ficando para trás, né? O Lingali melhor volta da prova mais uma vez. O para choque traseiro do Alan está solto. Está todo mundo vendo isso. Mas a direção de prova não... Ele vai levar uma bandeira. Se julgar necessário, vai dar a bandeira preta com o... É, não, mas eu acho que ainda não achou necessário. Para ter uma recolocação do para choque ou não. E o Olingali chegou. Só pede isso. Se houver risco da peça cair na pista e causar um risco para outro... Aliás, o para choque, ele é meio... Aparece uma vibração. Ele tem que ter essa vibração. E o Olingali chegou, hein? Chegou. Vamos ter as últimas duas voltas. Eletrizantes, corrida 1 da categoria graduados para o Campeonato Paranaense Open da Copa Brasil de Carte 2021. Vem os líderes. Está aí a briga pela liderança. André Nicasso vem trazendo uma condução segura, tendo o Olingali. Miguel Sutil. Parabéns aos narradores colocando emoção na corrida top. Muito obrigado, Miguel. E emoção que não vai faltar nesse finalzinho de prova. Com o André Nicasso. Eu falei que ele vem numa condução segura. O André Nicasso tem uma condução um pouquinho mais limpa. E o Olingali vem ali tentando tirar tudo do chassi CRG. É, e da usina de força feita pelo Dudu Dito. E os dois vêm lado a lado. Na curva da vitória. Vem para a bandeirada. Vem os dois. Vem André. Vem André. Vem André. Vem André Nicasso. A corrida 1 da categoria graduados. Vem os dois lado a lado. Ali fechou a porta. Não deixou espaço o André Nicasso para o Olingali que fecha na segunda colocação. Parabéns ao Olingali. O Olingali é um caraca que guia demais. O filho do Sr. Jorge. Eu gosto muito desse menino. Luciano Rebeck. Esse Olingali toca demais. É verdade. Pedro Vitor. É do Alonso. Inclusive, já recolheu. Cláudio Pereira torcendo pelo Olingali também.